Esse é um capso e nós vamos falar sobre o show do Alok em Copacabana, que foi um grande sucesso, teve muita gente lá e coisa e tal, mas acabou tendo bastante arrastão, né? É o problema que eu falo pra vocês. O governo Lula se elegeu dizendo que roubar celular é tudo ok por conta de que o cara tá querendo tomar uma cervejinha, ele tem o direito de roubar celular, né? Esse tipo de coisa tem um peso no final das contas. Isso dá uma importância pras pessoas. O pessoal se sentiu autorizado a roubar o celular da galera. Então quem fez o L, meu amigo, eu não posso falar nada. É isso daí, vocês aceitaram esse tipo de comportamento como normal. O brasileiro votou por aceitar roubo normal. Agora não pode reclamar, né? Vamos entender o que aconteceu aqui. Eu confesso que eu não conhecia esse tal de Alok, parece que é um DJ muito conhecido e coisa e tal, estão falando que lotou a praia, mas pelas imagens que estão mostrando aqui, não lotou muito, não. Ainda assim, deu uma confusão danada. Parou um monte de gente na delegacia. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá pelo arroba Ancapsubot, lá no Twitter. Infelizmente eu tô sem o meu sistema aqui, eu não consigo acreditar essa notícia pro pessoal que sugeriu, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu e agradeço também a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então o Alok, seja lá quem for ele, fez um show muito bacana lá em Copacabana e de graça, né, na areia da praia e coisa e tal. Choveu muito no Rio de Janeiro ontem, então acabou que não teve tanta gente assim, né? O pessoal chegou e coisa e tal, fez um grupo grande aqui, dá pra ver aqui algumas imagens do pessoal lotado aqui. Mas olha só, isso daqui é o palco, tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui, mas se você olhar aqui, já tá vazio aqui, ó. Isso daqui pra Copacabana, pra show de graça em Copacabana, eu vou falar pra vocês, isso aqui é vazio, isso aqui tá vazio, né? Aqui, ó, do lado de cá, dá pra ver tudo vazio aqui, ó. Olha só, tudo vazio aqui. Enfim, porque realmente choveu, né? Copacabana com chuva é meio ruim, a areia, tava frio, inclusive, no Rio ontem, e a areia molhada, realmente não é uma coisa muito agradável, né? Enfim, a festa foi em comemoração ao centenário do Copacabana Palace, né? O Hotel Copacabana Palace foi inaugurado, né, em 1923, é muito icônico, foi o primeiro hotel de luxo do Rio de Janeiro, né, e realmente é de alto luxo, Copacabana Palace, até hoje, muito privilegiado ali, bem de frente pra praia. Enfim, e teve o show do tal do Alok, que, de novo, eu confesso pra vocês que eu não conheço muito, e tava muito cheio lá, mas é o que eu tô falando pra vocês, olha só. Copacabana, quando o pessoal tá conseguindo tirar foto sem ter 300 mil pessoas juntas, é porque não tava tão cheio assim, não, né? Enfim, mas aí, o que que aconteceu, né? O show acabou virando caso de polícia, porque teve uma quantidade grande de arrastão no show. O curioso é que o primeiro arrastão que teve, o primeiro alerta de arrastão que teve, viralizou no TikTok, e o pessoal foi rápido em desmentir, falando, não, não tá tendo arrastão, não, isso é mentira, o TikTok tá desinformando as pessoas, é fake news e coisa e tal, e, infelizmente, no final das contas, até a Rede Globo, que falou esse negócio, que tavam desinformando, que tavam falando de arrastão e coisa e tal, teve que se dobrar as evidências, teve mais de 500 pessoas conduzidas pra delegacia da região, o pessoal, que, adivinha, tava querendo tomar uma cervejinha, como diz o Lula, né? Roubar um celularzinho pra tomar uma cervejinha, e, né, tadinho do garoto, tu vai prender o garoto, só porque ele tava roubando um celularzinho, ele queria tomar uma cervejinha, aí foi lá e roubou o celular dos outros, pô, olha só, o Lula falou isso, antes da eleição, se você, o pessoal que assiste o meu vídeo não votou no Lula, mas, se você conhece alguém que votou no Lula, essa pessoa aceitou esse tipo de coisa, ela disse, ok, digitou lá, 13, entra, confirma, eu aceito ser roubado o celular, porque o moleque tá passando necessidade, quer tomar uma cervejinha, eu aceito isso, pronto, virou um padrão moral, esse tipo de coisa tem uma importância muito grande, no final das contas, é o que eu falo pra vocês, a sociedade, o controle social, ele é muito mais por convencimento do que por força, o governo quer vender pra você a ideia de que ele controla todo mundo, e que o crime não acontece, porque a polícia evita a pessoa de fazer os crimes e coisa e tal, mas não, os crimes não acontecem, porque a maior parte das pessoas são honestas, e acreditam que fazer crimes é errado, a minoria que tem, a polícia de vez em quando consegue pegar alguém, a violência, o uso de violência é extremamente ineficiente, as pessoas não cometem crimes, porque elas são convencidas de que cometer crime é algo errado, e aí, o que acontece nesse caso, com esse tipo de palavra, com o Lula falando claramente que não, pode roubar celular pra tomar uma cervejinha, não tem problema, tadinho do cara, vítima da sociedade, e o pessoal vai lá e vota nisso, isso tem um peso muito grande, isso convenceu muita gente, de que não, isso é normal então, então podemos roubar celular pra tomar uma cervejinha, se eu quero tomar uma cervejinha, eu posso roubar um celularzinho, e tomar minha cervejinha tranquila, o Lula disse, o pessoal votou no Lula, então pronto, esse tipo de mudança comportamental é significativo, é por isso que o pessoal na Califórnia tá passando aperto, outras cidades democratas, outras cidades esquerdistas no mundo, tão tendo o mesmo problema, não é porque de repente a polícia parou de reprimir, não, é o fator psicológico, é o fator cultural, é você achar que tudo bem, que pode fazer isso, que não tem problema no final das contas, e o pessoal insiste nisso daí, então quem votou no Lula, tá aí o resultado, realmente teve 500 pessoas que foram conduzidas, a maior parte é a menor de idade, e não vai pegar nada, mas a maior parte das pessoas, mesmo o pessoal maior de idade, vocês sabem, furto, sem uso de violência, tem uma pena relativamente pequena, a pessoa geralmente nem vai pra cadeia por furto, roubo é um pouco mais, roubo você tem uma pena maior, porque você tem agressão, ou ameaça de agressão, o roubo é quando você ameaça a pessoa, passa o celular aí, senão te dão um tiro, isso é roubo, o furto é quando você vai lá, pega o celular do bolso da pessoa, e a pessoa nem percebe, é isso que teve em grande quantidade, lá o arrastão é justamente isso, passa uma molecada, tirando o celular da mão das pessoas, dos bolsos e coisa e tal, e carregando lá, é isso daí, o pessoal votou por isso, é isso que a gente tem, e é o que eu falo pra vocês, quem mais sofre com isso, é o pobre, o rico, eleitor do PT, acha lindo isso, não, porque pro rico, se roubarem o celular, ele não tá nem aí, ele compra outro, não tem problema, o pobre é que sofre com isso, porque o celular ali, ele comprou com muito custo, teve muita dificuldade de comprar aquele celular, parcelou em 10 vezes, na Casa Bahia e coisa e tal, e aí vem um mané lá e rouba ele, porra, que absurdo isso, né, enfim, é o que eu falo pra vocês, essa ideia do socialista, de que, ah não, que o pobre tem direito de roubar e coisa e tal, isso é um erro enorme, a propriedade privada é o ponto mais central pra você ter paz numa sociedade, não importa quem é rico, quem é pobre, quem tá passando necessidade, quem não tá, roubar é errado, sempre, todas as vezes, roubar ou furtar, tomar coisas que não são suas, é errado sempre, independente da situação, mesmo que a outra parte não precise, qualquer coisa, isso é muito importante pra manter a paz social, e o pessoal, né, deu o passo atrás, aceitou isso na eleição, foi o que aconteceu, né, então, chegaram a criticar o TikTok, falando, não que é mentira, que não, que não tinha arrastão e coisa e tal, mas, olha só, teve um monte de gente presa, um monte de gente conduzida até a delegacia, olha o arrastão aqui acontecendo, né, o pessoal aqui, é, correndo, porque estavam roubando coisa ali, enfim, é, um monte de dor de cabeça, arrastão, espancamento, um monte de gente detida, é, e isso daqui me preocupa, porque o Rio de Janeiro sempre teve um histórico de ter esses grandes shows ali em Copacabana, isso, tudo funcionava bem, né, assim, agora com essa eleição do Lula, com essa ideia de que pode roubar, que tá tudo bem, eu não sei como é que vai ser isso não, eu temo muito pelo Réveillon esse ano, pode ser que a gente tenha uma repetição dessas cenas de violência muito grande no Réveillon esse ano, né, de 2024, e, e daqui pra frente, como é que vai fazer esse tipo de coisa, né, como é que vai ser esse tipo de show no Rio, né, enfim, esse já não foi um grande sucesso, se você olhar aqui as imagens do show, isso aqui não é show lotado, show de graça, teve um show dos Rolling Stones em Copacabana, meu amigo, que lotou a praia inteira, tinha gente que nem conseguia ouvir o cara cantando, mas tava lá na praia, de tão lotado que tava a praia ali, e teve muito menos problema do que a gente tá tendo agora, o problema disso é o que, falta de polícia e coisa e tal, não, o problema disso é psicológico, é problema cultural, é o fato de que as pessoas estão martelando, agora que as pessoas, e por pessoas eu digo, o Lula está martelando agora que, não, se for pra roubar, pra tomar uma cervejinha, tá tudo bem, é isso daí, relativizar a propriedade privada, sempre leva à violência. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro, abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.